Barbecue, vamos mudar o visual, com tranças, lindas tranças pra fazer, você ir na Barbie é muito fácil, com a Barbie ficou muito divertido fazer suas tranças, barbecue, nossas coloridas, mude seu look, faça suas mechas, assim você vai arrasar, você vai adorar a Barbie ultra hair mechas, ultra hair, trança, e ultra hair, mechas, seja quem você quiser, barbecue, deixe suas Barbies lindas com ultra hair look. Obrigado.